Olá meus amados, graças e paz, tudo bem com vocês? Vamos a mais um tema aqui desmascarando o sistema acerca dos diversos batismos O sistema religioso tradicional atribui a salvação ao batismo nas águas Por quê? Porque eles pegam um texto lá isolado, no livro de Marcos que diz que quem crer e for batizado será salvo Só que ali o contexto era para os judeus Os judeus que estavam esperando o Messias vinha sendo batizado por João Batista Então, João Batista batizava nas águas Eles confessavam seus pecados E pecado ali era a transgressão da lei Está abençoado? Eles confessavam os pecados, eram batizados nas águas e esperavam o Messias salvador Por isso, quem crer e for batizado será salvo Salvo por quê? Pelo Messias salvador Salvar de quê? Daquele ministério que era a lei Um ministério de condenação e morte Como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios Lá no capítulo 7, 9 Todo aquele contexto da segunda carta aos Coríntios Capítulo 3, versículo 7 em diante Então, abençoados A palavra batismo Batismo ou baptizar Quer dizer mergulhar Você precisa entender Que eu não tenho o que levar no pé da letra No sentido de salvar as pessoas Pelo batismo nas águas Porque as águas não salvam ninguém O Salvador é Cristo E Ele lavou o seu povo Salvou o seu povo No derramar do seu sangue Não foi pelo batismo nas águas Até porque, para título de curiosidade A título de curiosidade Moisés também batizou E tem gente que não sabe Mas qual o tipo de batismo de Moisés? Olha lá Primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 10 Paulo disse assim No versículo 1 Versículo 2 E na verdade E na nuvem e no mar Todos eles foram batizados em Moisés Então, o que é ser batizado em Moisés? Estarem debaixo da nuvem E debaixo E passarem, melhor dizendo Pelo mar Foi um batismo coletivo Quando eles passaram ali pelo mar E o mar se abriu Ali foi um batismo Nas águas coletivas Não abençoado Estarem batizados em Moisés Na nuvem e no mar É que eles estavam Debaixo do ministério de Moisés Eles estavam sob a tutela Sob os cuidados Da lei de Moisés Então, eles estavam ali Mergulhados naquele contexto Ou seja Vivendo a lei de Moisés Então, eles estavam inseridos Naquele contexto da lei Então, eles estavam batizados Mergulhados em Moisés O que é um batismo em Cristo? Batismo em Cristo É você estar mergulhado no Evangelho Está mergulhado em Cristo Eu estou mergulhado Na mensagem do Cristo ressuscitado Então, eu estou batizado em Cristo O que é também estar batizado Na morte de Cristo? Romanos, capítulo 6, versículo 3 Não sabeis vós Que todos vós estão Ou são batizados na morte Foram batizados na morte com Cristo? Estar batizado na morte com Cristo É crer que ele morreu E ele ressuscitou Então, as pessoas que criam Que ele tinha morrido e ressuscitado Também foram batizados nele Nesse sentido de crer Naquele ato que ele fez na cruz Estar batizado nas águas É um batismo ritualístico Que veio por meio de João Batista E diga-se de passagem Era especificamente para os judeus Em Atos, capítulo 1, versículo 5 Depois da sua ressurreição Jesus já diz Olha, vocês foram batizados por João Nas águas Mas agora sereis batizados Com o Espírito Santo E o que é ser ou estar batizado Com o Espírito Santo? É como o sistema religioso prega Falar em línguas Lá machúria Não, nada disso Estar batizado no Espírito É estar vivendo essa mensagem Esse pacto Que é um pacto espiritual O próprio Jesus de Nazaré Ele dizia As palavras que eu vos digo São Espírito e vida Nós estamos vivendo O ministério do Espírito Estar batizado no Espírito É estar sendo direcionado Pelo Espírito de Deus Jesus, ele disse Que o vento sopra Para onde quer Ouve-se a sua voz João 3, 8 Assim são todos aqueles Que são nascidos do Espírito O que é ser nascido do Espírito? É ser nascido desse novo entendimento É ter a mente lavada Pela palavra da verdade Ser batizado com o Espírito Não é você cuspir fogo Não é você ter canela de fogo Não é você dizer que está cheio de fogo Nada disso Até porque João foi o único que usou essa expressão E infelizmente os evangélicos estão aí dizendo Senhor, eu fui batizado nas águas Eu fui batizado no Espírito Agora me batiza com o teu fogo Só que a expressão batizar com fogo É para destruição Porque João estava batizando nas águas Lá no Jordão De repente chegaram os fariseus e os saduceus Criticando o batismo dele Aí João dizia para aqueles Que estavam sendo batizados nas águas Eu vos batizo com água Para o arrependimento Após mim Vem um Que vos batizará com o Espírito Santo E naturalmente ele olhava Para aquele outro público Que eram os fariseus e saduceus E disse assim E com fogo Fogo queima João disse O machado está posto A raiz da árvore Toda árvore Que não der bom fruto Será cortada E lançada no fogo Portanto a expressão Batizar com fogo De João Batista Referia a condenação dos ímpios E não batismo Super poderoso Na vida dos crentes Porque na vida dos crentes Eles estão dentro desse contexto De batismo do Espírito Aqueles que de fato Entenderam a mensagem Do Cristo Que está glorificado Sobre tudo e sobre todos Aqueles que não entenderam Vivem aí o batismo ritualístico Que é o batismo nas águas Irmão, mas isso aí tem algum problema Em relação à eternidade? Não tem problema algum Só é cerimônia Então, diante de Deus Quem é batizado nas águas E quem não é batizado nas águas Para ele pouco importa Ah, mas Jesus disse Ir de batizar Mas Jesus mandou quem ir batizar? Mandou os apóstolos E os apóstolos estavam indo Às ovelhas perdidas Da casa de Israel Não era para os gentios Para os gentios Cristo levantou o apóstolo Paulo E Paulo disse Na primeira carta aos corintios Capítulo 1, versículo 14 Paulo disse Eu batizei algumas pessoas aí Não lembro se batizei mais alguém Batizei a família de Estéfanas Mas Cristo não me chamou para batizar Mas para evangelizar Evangelizar traz o entendimento De que todos nós estamos perfeitos no Senhor Estamos mergulhados nele Baptizado nele E não em água Ou em mar Ou em piscina Ou em se aquilo Ou em fogo Nada disso abençoado O verdadeiro entendimento É que nós estamos perfeitos no Senhor E isso é o sentido do batismo E não no sentido literal Para colocar a pessoa nas águas E dizer que as pessoas estão sem pecado Até porque Muitos se batizam em águas E depois continuam vivendo a vida De qualquer jeito Então isso não quer dizer nada Diante de Deus Apenas um ritual Graças e paz E aí E aí Vamos lá.